Olá, hoje é dia de falada do tipo 4 na Enneagrama. O perfil 4 é conhecido como o romântico, o sonhador. Por que ele tem essa característica, esse nome? Porque a atenção do perfil 4 vai para tudo que está ausente, para tudo que falta. Com essas características, ele acaba buscando muito a felicidade em coisas externas. Ele acaba buscando muito o mundo onde as coisas não existem. Ou seja, acaba sonhando demais, criando demais, às vezes até fantasiando um pouquinho. O perfil 4 é muito determinado para ir em busca do que quer, mas muitas vezes quando ele chega no determinado sonho, no determinado desejo, o que acontece? Ele desiste e aquilo não tem mais graça para ele. Você também se vê um pouquinho no perfil 4? Acesse a nossa página e descubra também qual é o seu perfil. E aí Tchau, tchau.